Este é o teu corpo moreno Vem amor, tenho o meu coração para te dar amor E vem fazer de mim um homem melhor Passar a minha vida para te amar Vem amor, tenho o meu coração para te dar amor E vem fazer de mim um homem melhor Passar a minha vida para te amar Este é o teu corpo moreno, o teu olhar sereno, o sorriso maroso Esta é a tua boca perfeita, com a minha sajeita e faz-nos com o rosto A luz dos teus olhos radia e faz do meu dia um mundo melhor Gosto de tudo em ti e queria para mim para dar o meu amor Vem amor, tenho o meu coração para te dar amor Vem amor, tenho o meu coração para te dar amor E vem fazer de mim um homem melhor Vem amor, tenho o meu coração para te dar amor E vem fazer de mim um homem melhor Vem amor, tenho o meu coração para te dar amor E vem fazer de mim um homem melhor Passar a minha vida para te amar Passar a minha vida para te amar Passar a minha vida para te amar